Toda história tem um início e todo atleta bem-sucedido tem suas raízes. Ele ganha o mundo, mas está em casa mesmo quando está longe dos seus. Campeão na Malásia, Paulo Josué está entre nós para mais um episódio do Clube Esporte Show. E como não poderia ser diferente, está junto dos seus parceiros da juventude, Lucas Farofa e Espoleta. Com a apresentação do Cabelinho, começa agora mais um episódio do Clube Esporte Show. Salve, salve turma, mais um Clube Esporte Show aqui na rádio que você vê. Nos nossos canais, YouTube, Instagram, Facebook. E hoje eu estou com uma turma sensacional e um convidado que veio do estrangeiro. Olha que luxo. E vamos começar apresentando ele, um dos que estão aqui conosco. Já é acostumado, já tem o dom de aparecer nos estúdios da clube. Vamos começar com ele, Lucas Farofa, muito bem-vindo novamente. Valeu, Cabelo, obrigado. É sempre uma honra e um prazer estar contigo, meu querido. Nossa, já está falando? Estou bem, né? Estou treinando. Vamos agora apresentar ele, primeira vez nos estúdios. Ele que é uma lenda do futebol. Ele que é um cara engraçadíssimo e também joga muita bola. Christian Brito, o Espoleta. Cara, bem-vindo, obrigado pelo convite. Boa noite ter aqui nos estúdios. Obrigado, Cabelo. Obrigado ao convite e parabéns, cara. Projeto maravilhoso. Legal, cara. E agora ele que veio dos estrangeiros, veio da Malásia e atleta profissional que está nos honrando muito. Voltou com o título, voltou com a abraçadeira de capitão Paulo Josué. Cara, que honra te ter aqui com a gente. É uma honra. Legal, cara. Legal mesmo. Parabéns pela tua temporada lá fora e muito bom te ter aqui. Muito obrigado, Cabelo. E é uma honra pra mim estar aqui, especialmente com amigos meus, juntamente contigo. E a gente espera que todo mundo desfrute do papo que a gente vai ter aqui. Primeiramente, eu quero que vocês três falem um pouco da história de vocês. Porque é legal porque vocês meio que se criaram junto no meio da bola. E contem um pouco da história de vocês com o futebol na região de Canela. Pode começar, Farofa. Vocês que jogaram tantos campeonatos juntos. Inclusive, eu acompanhei várias decisões. Não vou dizer que vi brigas de vocês aí também. Tem também. Tem racha também. Tem racha também. Conta um pouco pra nós aí, Farofa. Bom, Cabelo, eu, diferente do Espuleta e talvez do Josué, eu sempre mais do campo. Eu adoro jogar futebol de campo. Adorava jogar, correr ali. Era a minha área. Comecei com 14 anos no Sub-15 do Serrano. 15 anos estreiei no Amador. E desde então, ali, fiz minha carreira ali dentro do Serrano e nas Vars, Canela e Gramado. Salão eu joguei muito pouco, mas sempre estava na barca certa, que nem eu costumo dizer. Eu tive o prazer de jogar com o João Grilo ali, o Espuleta, o Josué, o Coelho, o Zói. Eu aprendi muito com esses caras. E, como eu digo, não era muito minha cancha, mas sempre estava na barca certa e sempre tive o prazer e a honra de ganhar título lá desses caras. Então, é bem resumidinho assim, mas muito gostosa a minha história dentro do futebol. Fiz muitos amigos. Muitos amigos. Espuleta, tu que é um cara que está desde sempre no futebol aí, né? Sempre, e outra, né? Sempre disputando taça, né? Isso é verdade, né? Sempre na briga. Conta um pouco aí pra nós. Tu jogou desde cedo, né? Desde piato, estava voando, né? A gente começou a jogar bola no fundo de quintal, né, Jos? Fundo de quintal, né? Nós somos vizinhos, né? Fundo de quintal no fundo do campo. Fundo do campo, é isso aí. A gente ia vizinho, a gente acostumou jogando pé no chão, com a mãe lá puxando a orelha pra botar pra dentro de casa. Aí, desfrutamos muito o tempo do Areião, quem é das antigas vai lembrar de Areião. Que tinha sábado e domingo, cara, era uma loucura. Nossa, a galera juntava gente, tudo quanto é canto da cidade pra jogar o Areião. Categoria mirim, pré-mirim, infantil, juvenil. E aonde a gente podia jogar, a gente jogava, né? A gente pudesse uma brecha, a gente jogava, a gente jogava. Aí, tive o privilégio de jogar na Guerreiro, né? Que eu sempre digo pra todo mundo que foi a minha base. A minha base pro futsal foi a Guerreiro, né? O Sérgio, ele me deu essa... Me passou um pouco do conhecimento dele, né? Porque o que ele tem de conhecimento pra mim hoje na cidade é acima da média. Nós tivemos um programa muito legal. O Sérgio é uma história fama, né? E é isso aí, o Sérgio, eu acho, muito da base que a maioria de nós que jogamos... Eu, no caso, pouco, mas vocês muito mais, né? A maioria teve essa oportunidade, né? Foi com ele. É, cara, então, assim, o Sérgio foi uma pessoa que me ensinou muito, sabe? Tanto não só como... E vale frisar que não foi só como atleta. Ele também me ajudou muito como pessoa, assim, sabe? Porque ele sempre foi de um caráter, de uma índole, assim, com nós como alunos da Escolinha. Até porque nós pagávamos pra ele, né? Então ele tinha que ter um cuidado diferente. Não era aquela coisa de competição. Não, cara, joga pra mim, joga melhor. Não, ele tinha que ter aquele jogo de cintura. A Escolinha, tá treinando, a gente ia jogar pra fora contra os clubes ali. Ele tinha que dosar com todo mundo, né? E, às vezes, lidar com uma derrota, com nós que éramos jovens ainda, né? Lidar com uma derrota, explicar. Então a minha base foi ali. Aí depois a gente foi começando a jogar Amador, jogar municipais, né? Que era a base de tudo, onde todo mundo aqui jogou junto, né? Municipal que todo mundo jogou junto. Bastante forte. É, e na época era forte, tu... Daí, logo depois, isso é uma história que eu sempre conto pra todo mundo, cara. O quanto era forte aqui Canela e Gramado, principalmente. Porque daí eu comecei a jogar pra fora. Eu comecei a jogar Esteio, jogar Nova Petrópolis, jogar Igrejinha, Lucena, né? Essa região... Cedaminha Derval. Cedaminha Derval, essa região mais perta. Aí o pessoal chegava pro cara e dizia assim... Ô, Espula, me bota numa barca lá em Canela. Eu sei que lá que os caras gastam uma grana e eu sei que o campeonato é forte. Me bota... E não era qualquer jogador. Era Jorginho, era Pereira, tanto é que jogou um tempo aqui. Era, sabe? Seco. Era só choco. Era só nego que jogava alto nível, cara. Que quando ele tinha aquela brecha na pré-temporada, desde esse querido, tá na 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 na... E querido tá ganhando dinheiro. Jogador de série, jogador de série. E querido tá ganhando dinheiro. Então, o que que eles faziam? Arrumaram essas barcas fora. Cara, pra ter uma ideia o quanto era forte o campeonato aqui. Aí a gente jogava, comecei jogando aqui. Depois joguei uns anos no Serrano. Aí joguei muitos anos essas copas que substituíram o Amador, né? Que foi Copa Polar, Copa Libertadores Sul Brasileira. Essas que tem na região, que pega Paraná. Joguei dois, três anos essa copa. Joguei Estadual de Salão, né? Da região de Passo Fundo, carazinho. A gente foi campeão três anos com o time de lá. Joguei Copa dos Campeões, que é aqui perto. Joguei... Cara, esses campeonatos valendo carro, que é o que mais tem hoje, valendo grana, é o que mais tem. E que só pega time de ponta, que eles se preparam pra jogar os campeonatos fortes. Estadual, nacional, né? Porque a CBF tem time aí... Esses times que estão jogando estadual aqui. Tem esses campeonatos como base de preparação. Então a gente jogou tudo isso aí, cara. E aí a gente começou a criar cancha, a criar raiz, a criar pelo na cara, né? Pra te poder enfrentar os outros campeonatos com mais seriedade, cara. E aí veio o filho, aí veio a empresa, veio o firma, e aí o cara acaba... A minha vida adulta. É, aí vem lesão, né? A vida adulta é uma coisa estranha. O cara acaba... Pô, cara... Viaje, 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 viaje... Não, vamos se aquietar um pouquinho, vamos trabalhar. E que pena que a gente tava conversando fora do ano, né? Que pena que aqui Canela e Gramado tá... Se perdeu. É, diminuiu muito. Tá tendo uma diminuída. Então aí tá complicado. E aí é o que a gente fala, né? Falta em Canela estrutura, né? Falta em Canela. A gente vê uma segunda divisão sendo jogada em ginásio de colégio, ginásio de bairro. E não desmerecendo os ginásios que foram feitos. Verdade. Pra colégios. E que bacana que os colégios estão tendo mais estrutura. Mas Canela não tem o ginásio municipal. Com o nível de investimento que se tem em outras áreas. E não se ter, depois de tanto tempo e de quantas esportistas legais que surgiram na nossa cidade. E a gente não tem o ginásio municipal. E aqui não é uma crítica a apenas uma prefeitura. Porque já se passaram anos e anos e vários governantes. Décadas. É uma vergonha. Desculpa eu dizer. E aqui tá um cara que conhece várias personalidades que já passaram por governos. E é uma vergonha. A gente pegar um gancho e ter o cabelo. Disso aí, eu vivendo isso dentro da bola, assim como os dos guris todos. A região nossa, que nem os dos Spuleta, cara. Era o foco de toda essa galera de fora em Canela. Tem que jogar em Canela e Gramado. Cara, dava oito times na nossa época, assim. Com chance de disputar o título. Forte. De disputar o título. Forte. E deixar a cavala. Gramado tem dois ginásios top hoje. Dois. Dois ginásios. E Canela hoje não tem um ginásio em condição. Em condição. Porque assim, ó. Como tu falou. Não desmerecendo a quadra da vila que o pessoal tá jogando. É, não desmerecendo. Eu joguei lá. A quadra é top. Tamanho. Não é tamanho profi. Mas a quadra é um tamanho bom pra te jogar. Pra mim, que não tomo as idades. É perfeita. Maravilhosa pra te jogar. Mas aí tu chega lá, cara. A tua distância entre a tua linha e o muro ali é... Já tá errado. Tá. Aí não tem uma... Não, pelo menos quando eu vi não tinha uma arquibancada pra galera sentar. Não tinha um vestiário pra te tomar um banho depois do jogo. A tua reza, a tua resenha antes, jogo e pós-jogo, era no cantinho do ginásio lá. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Aí tu vai... Não vamos longe. Tu vai ali na Erval. Santa Maria do Erval, que é aqui do lado, cara. Hoje tem uma estrada... Hoje os turistas que vêm pra Canela vêm por ali pra conhecer a cidade, pra te ver com a evolução da cidade. A estrada tá bonita e ainda vão asfaltar daqui a pouco, né? Mas eles têm. Eles têm esse ginásio. Não, 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 nem falou. É um ginásio muito, muito parecido com o da Vila. Porém, é uma sede, tem arquibancada, tem vestiário e tudo. Até estacionamento. Palco, cara. Tem tudo. Tudo, tudo. Tu tem uma infraestrutura pra receber. Tu entendeu? Cara, onde é que nós vamos parar? E outra, tu fazendo ginásio, tu também fomenta a base, essa gurizada que quer jogar bola, tu consegue fazer torneio pra gurizada sub-11, sub-13, sub-15, futebol feminino, que também tava começando a ficar forte. Então tem várias questões envolvidas. Vamos continuar, senão a gente vai ficar se lamentando. Não vai isso aí. Paulinho, conta um pouco da tua história e depois eu já vou começar a te perguntar umas coisinhas aí também da tua carreira profissional. Conta um pouco aí pra nós. Eu tenho uma diferença com os guris muito grande de idade. Muito grande não, é 3, 4 anos, mas quando a gente é novo, 14, 15 anos, é muita diferença, né? Quando eu tava com 14, 15 anos, por exemplo, eu já tava jogando na primeira divisão. O Farova já era titular absoluto do Serrano há 5 anos. Já tava fazendo fiasco, eu tinha os Nova Epoca lá, já tava sendo expulso, já tava fazendo badé. Capaz que ele foi expulso. Mas era um problema da lateral direita, porque eu também fui expulso quando era de venil, eu saí no jornal também injustamente. E ele era expulso reclamando que não era pra dizer que ele fez nada. Não, nunca fazia. Tinha dado um pisão, sabe? Foi sem querer, um cara com a canela desse tamanho foi sem querer. Você fazia parte do espetáculo, né? O Amador era bom por isso, né? Vocês iam jogar lá em Birubá, lá nós apoiávamos de tudo que era gente. É verdade, é verdade. Mas a nossa diferença é muito grande pra época, né? Imagina, eles tavam com 18, aí quem jogava a primeira já não jogava a segunda, eu tava começando a segunda. A gente foi jogar junto depois de... O espuleto já era mais velho. O Farova a gente jogou... Mais campo. Em 2007, 2008. E foi mais campo ainda na época do Al-Qaeda, me lembro. Então, em canela eu joguei muito pouco aqui, né? Joguei bastante, mas ao meu tempo eu joguei pouco, né? Tô falando de 4 anos. 5 anos. 2005, 2010, 5 anos, né? Então, aqui desde esse tempo, 2010 pra cá, eu já não conseguia acompanhar muita coisa, mas naquela época já era ruim, já. Já era ruim, né? Já tava se perdendo, já não era forte que nem tinha sido certa época, entendeu? E aí, enfim, nós jogávamos, por exemplo, ele era vizinho de bairro lá, jogávamos no Cimério. 5, 6 campeonatos, não sei. 3, 4 campeonatos. Jogamos bastante, bastante, é. Aí depois o Farova... Eu acho que em 2, 3, né? É, ficamos campeão. E o Farova veio depois também no Salão com o Cimério. No Salão, Cimério. Isso era novo, tinha 17, 18 anos. Não, nós ficamos campeão na segunda onda do Salão com o Cimério. Em 2007. É, aí eu pude jogar, porque eu ainda não tinha 21, e tu jogou porque tu era de menor, 18, 17, ela e tu, Lucas, ainda é lugar, eu não me lembro. Foi o último ano, que era eu que o Zóio jogava. O Zóio jogava, o Zóio jogava, o Zóio de Massa. O falecido Graxa jogou, acho que o Graxinha é boleiro. E os Puleto jogavam muito, na época da Famastilma jogavam muito, e eu jogava muito campeonato de firma, porque eu trabalhei muito tempo no Sierra, então o Sierra, o Famastilma, eram os campeonatos lindos de jogar, era maravilhoso, porque era o Sérgio, e era melhor que a primeira divisão. Naquela quadrinha pequenininha, era gostoso jogar, e a enchia, e nossa, era muito legal. Por causa do Sérgio. E aí logo teve uma época que eu joguei uma época em Gramado também, e aí já veio faculdade, escola, meu pai me pressionando pra ir, eu já tinha ido nos clubes, nada, e nada, e nada. Aí eu já tava meio que na época de, ah, já não, vou ficar o quê, jogando bola aqui em dia de faculdade, e eu digo, ah, não vou mais. Aí eu meio que fui largando, fui largando, e aí que veio a oportunidade, né, aquele ano do Serrano, o Serrano tinha vindo no Timão, 2010, né, achei muito massa, aí deu toda a história, enfim, pra resumir aqui, dei do Serrano pra juventude, aí eu agarrei, né, bicho. Aí foi a minha chance, agarrei, custei, custei a Engrenal, dei uma custada, até achei que não ia dar muito certo, isso é uma época lá, mas foi, graças a Deus, foi hoje, enfim, eu acho que muita gente sabe, eu já fui campeão, fui capitão, uma coisa, nunca fui capitão em lugar nenhum aqui, os caras não, mas vamos voltar primeiro pro juventude, eu quero abordar um pouquinho da tua carreira, porque a gente tá tendo a oportunidade de contar um pouco da carreira do Paulo Josué, né, tu começa no juventude, aí tu é emprestado pro esportivo, né, tu vai pro esportivo também? Não, não, na verdade foi o seguinte, cabelo, eu fui pro juventude contratado. Contratado, isso, 2010 pra 2011, pré-temporada. Eu trabalhava na Famastil, eu pedi férias, eu pedi férias pra não perder o emprego, olha bem como eu fui. Eu lembro desse jogo, eu tava em casa, olha só, eu em casa, foi num sábado de tarde esse jogo, eu em casa, no Serrano, eu em casa, aí o meu vizinho pra mim assim, oi, pula, marquei com o cara aqui pra trocar o telhado, quer dar a mão, eu disse, bah, cara, não sei, sábado de manhã, Deus barra, não sei dele, não, não, te dou 250 pila, eu cobrei, não sei quanto, o cara deu 250 pila, eu disse, cara, vou ganhar 250 pila num dia trabalhando, 2010, eu trabalhava na Famastil, com ele ganhava, acho que, ganhava 1.500 pila por mês, 1.600 pila, eu disse, cara, vamos se atracar, e se atracamos, 3 horas, o Sandro, o Pompom, me liga, dizendo que tava faltando gente, que não tinha gente que chega pra ele contar. Aí eu disse, cara, eu não posso, eu tô trocando um telhado, ele não expula, vem depois, ele vai, depois tu termina, eu disse, cara, vai chover, tem que botar a telha aqui em cima, eu disse, bah, não vou aí. Aí depois que os guris falaram, bah, o José foi, só tu e foi mais novo, foi só tu aquele dia escolhido. Foi só eu, foi só tu, né? Nesse jogo, nesse jogo, tem uma cena, agora, tem uma cena legal. Fazer o corte aqui, prepara o corte. É, é, prepara o corte. Tem uma cena legal, cara, que o Zóio era o nosso treinador. O Zóio era o nosso treinador. E sempre antes do jogo, do Serrano, o Amador, eu sempre tinha... Muito bom treinador, por sinal. É, inteligentíssimo, o Zóio, um cara inteligentíssimo, conhece muito de bola, Zóio. Aqui, ó. Deve ser mesmo na segunda, pá. Na segunda-feira. E todos os jogos do Serrano, tinha uma coisa comigo, que o José era o menor, menor, o mais novo. Era o mais novo. Eu disse, bah, ô José, vai só joga, erra lá, que aqui deixa que nós, se tu errar, eu tô lá atrás, deixa pra mim. O piano é o carrega, tu toca. E eu falei isso antes do jogo, terminou o jogo no meu tempo, e eu, um tempo, eu aguentei legal, mas bem, cara, e apoiava, voltava, no intervalo, o cara, ô meu bruxo, quantos anos tem? Cara, eu tenho uns 18, e peguei e saí, cara. Essa eu me senti a infernidade pro Zóio. Eu tenho uns 18, nem ele sabia, não, eu tenho uns 18. Eu peguei e saí, daqui a pouco, veio pro Zóio. Quanto é que tem o teu lateralzinho? Gente, tem uns 20, lá se vai, né? 20, tá? Já era veterano. Mas era só pra aproveitar antes que eu me esquecesse, mas é isso aí, cara. Passou o cachorro no cartão, já queria te levar. Uns 18, hein? Não, mas pra resumir, foi mais ou menos isso aí, gente. Foi do Juventude sair, fizemos um baita, já perdíamos de 1 a 0 aos 45 do segundo tempo. E aí, nesse meio tempo, eu fui pra lá, pra voltar pro Juventude, aí fiquei lá o ano inteiro só treinando, eu joguei a Copa do Estado na época, e eu cheguei lá, o preparador físico na época, Rodrigo Esquinali, chegou pra mim e falou, olha só, tu veio do amador, tu não tem físico nenhum pra aguentar, que os caras vão treinar o que vão fazer, tu vai levar uns dois anos pra te entrar, pra te virar um atleta, depois a parte técnica é outro departamento, primeiro é pra tu ter que te tornar um atleta. E eu falei, pô, esse cara não gosta de mim, né, eu já vim falar isso no primeiro dia, eu não sabia nem o que que tava acontecendo, pô, os caras tudo lá, resenha, e eu tava sentado no cantinho lá, quietinho, se fosse aqui, tá louco, imagina. Completamente diferente o mundo, completamente diferente do que eu tinha visto aqui, do que eu imaginava ser, os caras são profissionais mesmo, era Série D na época, mas profissional meu estádio lindo, enfim. Aí fiquei aquele ano inteiro treinando, joguei um tempo no gauchão, que faltou todo mundo, um machucou mesmo, machucou o outro, não sei o que o outro, tinha uns chilenos lá na época, machucaram, não tinha ninguém à disposição, daí ficou eu e o Ramiro pra jogar. Eu e o Ramiro, o Ramiro era meio que tava subindo do Júnior, ele tinha 17 anos, imagina. Aí nós treinamos, ele treinou uma sexta-feira lá, o jogo era no sábado, nós treinamos uma sexta-feira com meio tempo o Ramiro e meio tempo eu, né, no coletivo. Ah, eu não sei o que que deu na época, era o Pícoli o treinador, eu acho. O Beto tinha caído, aí veio o Pícoli. Beto amei. É. Eu não tenho certeza do que aconteceu. Aí saiu eu jogando, aí eu saí jogando, joguei meio tempo, o Ramiro jogou meio tempo, e o Ramiro virou o que virou, né, imagina. 17 anos já tava no galchão lá em Lajado, 40 graus. Bicho, no primeiro tempo minhas panturrilhas já estavam desse tamanho, assim, eu digo, meu Deus do céu, esse cara correndo. E lá em Lajado, na época, no Florestal, era um estádio pequenino, não era nem um super estádio, era um campinho pequenininho, mas eu já não aguentei, já. Aí eu fiquei esse ano treinando, veio a Copa do Estado, eu jogava o time B, eu fiquei muito tempo no time B, com o Carlos Moraes, até o treinador. Aí no time B eu joguei bastante, eu joguei um monte amistoso, joguei a Copa do Estado, aí no meio tempo a juventude caiu da Série D, eles caíram fora, pro Metropolitano, talvez não me lembro, não me lembro, daí eles ficaram sem série. Aí o time, o clube tinha que ganhar a Copa do Estado pra garantir uma vaga na Série D ou a Copa do Brasil. Isso aí. Na Copa do Brasil eles entravam pelo ranking, que tem isso também, né. E aí, não, então vamos jogar a Copa do Estado pra garantir a vaga, né. Daí o time todo desceu, o Jardel, o Rafael Pereira, o Zuru, desceu todo mundo na época, né, o Rafael Sfera desceram tudo. E jogaram a Copa do Estado. Daí fomos campeões da Copa do Estado. Eu joguei uma parte, eles jogaram a segunda parte, daí foram campeões. Aí, nesse meio tempo, o Vink, o Luiz Carlos Vink, foi pro Esportivo junto com o Rubens, um gerente lá. Aí ligaram pro presidente do Juventude, o Raimundo Demori. Queremos o Paulo José e o Demori falaram, não, pode levar, mas tem que levar esse, esse e esse também. Tem que levar o Farofa, o Espuleta e o... Venda casada. Daí os caras, não, não, eu só quero ele. Os outros eu não quero. Aí o Raimundo Demori me ligou, me chamou, daí trocou uma ideia, eu não fazia a menor ideia do que que tava acontecendo, né. Dele, ó, os caras te querem, mas daí eu queria que tu renovasse, porque eu gosto muito de ti, enfim, eu queria que tu ficasse com nós aqui, mas eu queria te emprestar, mas daí os caras não aceitaram, então acho que é melhor tu ir direto. Aí eles me contrataram. Te contrataram? Esportivo, fui contratado, fui contratado. Eu assinei um ano de contrato. Aquele ano o Acesso era o ano todo, né, era um monte de time, hoje é só um pouquinho, mas naquela época tinha 20 e poucos times, era duas chaves de 14, duas chaves de 12, alguma coisa assim. Aí eu joguei o Acesso lá, fomos campeão do Acesso aquele ano, eu não era titular absoluto, mas eu joguei muito, a gente jogou 36 jogos, eu joguei 33 titular, mas sempre tinha uma lesão, aí saia o lateral esquerdo, ele arrumava o esquema e o Paulo ia pra lá. Machucava o atacante, arrumava o esquema e eu entrava no time, era sempre assim. Eu vim que foi, o meu pai do futebol eu vim. Aí do esportivo, o esportivo... posso continuar contando da carreira? Vai, 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 essa é a ideia, essa é a ideia. Do esportivo a gente fez, ficamos campeão. Nós somos méritos, tem que estar dois teus aqui, velho, vai que é tu. A gente ficou campeão do Acesso, e aí nesse mesmo ano, 2012, eu fui pro Gaúcho Passum, jogar a terceira divisão no Gauchão. Que tinha muito disso também, né? É, tu saia e tu jogava, é, no Gauchão é isso. O cara joga o Gauchão, joga o Gauchão, vai pra série... Vai pro Acesso, que chamavam. O Acesso vai pra terceira divisão, senão vem pro Amador, né? Depende, é que na época tinha que baixar a ficha e subir ficha, e aí pagava uma taxa, aí... Pagava taxa quando era pra baixo, né? O Amador pagava a taxa do cara pra baixar. Isso, pronto, pronto. Teve uma época que... Pra eles não valeram ser contratado pela justiça do trabalho, tem que ter um salário, aquela mulher, era melhor eles virem jogar Amador, pegar pro jogo, do que ser profissional ganhando o Homem Retro. Rolou uma época até o Amador tinha, se trocasse de time, de um time do Amador pra outro, eles tinham que pagar uma taxa nessa Copa, que a última que eu joguei da Libertadores era assim. Eu lembro que eu tava jogando no Nova, o cara queria que eu jogasse lá no... em Picada Café, daí o cara vai pular, mano, nós vamos pegar quatro caras lá, nós vamos ter que pagar não sei quanto pra poder liberar a ficha pra nós, eu falei, mas como assim, cara? Não, não, é que a federação tá exigindo a troca de ficha, tu pagar a taxa de não sei o quê. Aí você ganha dinheiro, meu, né? O time pequeno acaba assim, pô, vou jogar um ano com o time, ano que vem, ou eu não jogo, eu não mudo de time, ou esses metros jogam comigo. Ou senão tu nem joga, vai jogar onde tu ganha sem se incomodar. E aquela região ali, José, muito forte, o Amador, cara, desce tudo os profissionais. Nossa, tudo, cara. Desce tudo, o Flamengo, o Botafogo, o Alim Bento, o Alim Bento, o Alim Bento é um amador muito bom, o Pinto Bandeira, o Alim Bandeira é um amador muito bom. O Alim Bandeira é um amador muito forte, muito forte. Carlos Barbosa. Enfim, aí acontecia muito isso, e eu fiz isso, eu saí do acerto, eu não queria ir, porque eu sabia que era uma barca furada, o time era ruim, não tinha treinador, não tinha onde ficar, não morava num convento com as freiras e com os padres, foi uma coisa. Aí acabei indo pra lá, pro nosso treinador, que era o Celso Freitas na época, o Celso Freitas jogou, ele jogou profissional, o Inter, muito tempo, foi um jogador aço. Aí ele sabia que o nosso time era ruim, mas nós era muito legal, nós era muito unido, mas era horroroso, tinha uns amadores da cidade, não, o nosso time era horroroso, o pessoal depois vai ouvir, mas todo mundo sabe. Só que nós era muito unido, nós era muito fechado um com o outro, aí no fim do dia isso conta também. Claro. Aí o Celso Freitas, na época eu me lembro, chegou, nós classificamos, fomos pras quartas de final, classificamos, daí o time que nós íamos enfrentar nas quartas de final, ligou pro Celso Freitas, e era um time melhor, mas o Garibaldi, era um time melhor, mais organizado, acho que pagava um pouquinho melhor, e o time era melhor, realmente era melhor que o nosso. Bom, isso foi, não, isso foi antes, mas o Garibaldi a gente pegou na, o Garibaldi a gente pegou nas quartas, eu não vou lembrar se era oitavas ou quartas de final, e a gente pegou o taque de três passos, era uma loucurada, nosso time era mais, pode ter uma ideia, a gente pegou o taque de três passos, perdemos em casa de um a zero, aí ali eu já tava meio, pra mim tá bom, vou pra casa descansar agora, é, vim pra cá, vou pra casa descansar, tá de boa, já joguei aqui, já fui emprestado também, já tinha contrato pro Galchão, tava tudo certo, aí nós pegamos, fomos pra três passos, e eu contava, a gol fora valia dois, a gente foi lá e ganhou de dois a um. E tu, ah, não acredito? Não acredito, vão ter que ir mais num jogo. Não acredito não, mas, ah, classificamos, nem nós acreditávamos, não achei classificado, e o nosso presidente entrava dentro do campo, mas era uma loucura, cara, uma loucura. E o nosso time realmente não era bom a ponto de chegar numa semifinal, uma final de terceira divisão, mas tinha uns outros times muito melhores. Aí tá, passando esse jogo, e pegamos o Garibaldi, e antes disso, o Seus Freitas foi pro Garibaldi, porque era um time melhor, e acho que até ia subir, porque era o melhor time. Aí nós enfrentamos eles, uma semifinal, pode ser, umas quartas de final, não vou lembrar. Aí foi na base do ódio. Eu não sei o que aconteceu, nós não tinha nem treinador, rapaz, o Seus Freitas largou, o presidente não quis trazer outro, não tinha, mas não tinha treinador, nem o preparador físico e o auxiliar lá, que era o veinho da cidade, assumiram o time. Mas ninguém sabia nada, eles só davam um motivacional lá, e nós íamos pro jogo. Aí pegamos o Garibaldi em casa, ganhamos de 1x0, fomos lá e patamos 1x1, tiramos o Seus Freitas. O nosso presidente invadiu o campo, foi lá no banco, o Deus do Seus Freitas, fila da puta, toma, e nós deu uma confusão, rapaz do céu, cara, que ano. Mas subiram? Aí fomos pra semifinal, eu acho que subia só 2 naquela época, subia só 2, nós passamos a semifinal do Garibaldi, subiu, aí tinha meia dúzia de torcedores, que veio de passo fundo, pra assistir nós lá, pra fazer uma festa lá, comemorando, se gelando um pouquinho lá, depois do jogo, aí fomos jogar a final contra o Aymoré, na época com o Aymoré, mas aí perdemos 2 jogos de 3 a 0, um foi 3, o outro foi 4, porque o time dos caras... mas já cumpriram o que tinha pra cumprir, né? Mas foi impressionante, o Gaúcho subiu o outro ano, já desceu, porque eles não tinham, eles não tinham dinheiro, não tinham estágio, Sim, eu acho que daí o Gaúcho, eu acho que até no final, não tinha nem time pra jogar no último jogo da série. Isso, deu umas confusões lá, mas enfim, nem o presidente queria subir, porque ele sabia que se ele subisse, ele não tinha condição de manter um tiro. Não tinha um grande pra mandar o time. na segunda divisão, porque a segunda divisão é um campeonato bom, precisa de um investimento organizado, sem hotel um dia, mas viajava de manhã, pra jogar às 3 da tarde, às 4 da tarde. Você dura a Amadora. Amadora, O lugar que nós temos, se eu te mostrar, tu não vai gostar. Aí tá, perdão, aí voltei pro esportivo em dezembro, né, pra pé a temporada, daí aquele ano foi bom, 2013 foi bom, fiz um gauchão do cara, foi um artilheiro do time, foi um dos artilheiros do gauchão, fiz aqueles jogascos do Inter, ali foi gostoso dele, Fortaleza ligava, São Caetano, e não sei o que, pô, na época eu fui lá no Cherto, em Porto Alegre, o Jorge Machado mandou o motorista lá em Bento, me pegar pra ir numa reunião com ele, lá em Porto Alegre, no Cherto, eu não sabia do nada disso, cara, Jorge Machado, o Assis, da Poco, o Leandro Machado ali, e o Chai, de companhia, eu digo, meu Deus do céu, agora vai, eu pensei comigo, agora eu estourei a boca do balão, se não eu estourei a boca do balão, mas eu quero comer e beber agora, que você não vai se perder, se vocês não me contratar, a conta vai ser gravada, deixa pra mim, o que que é esse negócio aí, não, mas cara, eu quero, bota aí na minha mesa, que eu quero, o Cherto, eu chegava a Mercedes, pra estacionar lá, e eu de motorista, eu digo, ah, tô de motorista, me larga aí, achei que estava grandão, não interessa, até que custe o negócio, na época eu liguei pro pai, o pai, o Jorge Machado, o Jorge Machado na época, trabalhava com o Dami, não, o Damião não, com o Pato, ele fez tudo a fé, da fé, até hoje, o Jorge Machado sempre foi um empresário, ligado a Inter, a Grêmio, hoje ele até não tem uma boa relação, ele andou perdendo uns contatos bons, dentro do Inter, andou se incomodando e tudo mais, mas enfim, é um dos maiores empresários, eu não sei, eu sei que eu ouvi o nome dele, liguei pro pai, e o pai falou, pode ir que esse é fera, como se ele entendesse de futebol, de mundo da bola e tal, agora sim, peguei o aval do velho, aí fui lá e sentei, mas uma arrogância, uma coisa arrasta, e o bicho não entendia nada, eu tentava conversar, e dizer que eu estava feliz, e ele nem bola pra mim, aí foi, foi um monte de clube, me ligava, olha bem, saí do Desportivo de Bento, com ligação pra mim, pessoal, os caras me ligavam, o diretor Fortaleza ligou pra mim, se tu quiser vir amanhã, nós já te queremos pra amanhã, porque a gente gostou e tal, tu é novo, a gente acredita, enfim, ele tinha tomado umas informações, Atlético Paranaense, na época, tinha sido lindo. eu ia chegar no Atlético Paranaense, porque a mais forte que eu me lembro, era tu no Atlético Paranaense. os caras, alguém tinha ligado com o auxiliar do VINC, perguntando de mim, na época ele falou pra mim, o auxiliar me falou, que eles entraram em contato, eles estavam monitorando, sempre monitoram todo mundo, é impressionante. Futebol é assim, bicho, tu tá jogando, tá bem, demora, mas chega, alguém tá sempre te olhando, tu tá bem, tá jogando bem, um, dois, três anos, ah, mas aqui no, aqui no Esportivo de Bento é ruim, dá pouco, pá, vem a ligação. ah, a gente acompanha assim, assado, a gente conhece, já sabe que tu fora de campo é tranquilo, e não sei. Tem tudo isso, né? É impressionante, cara, quando eles me ligaram, falavam os detalhes, meu Deus, eles vão se ligando, liga pra treinador, liga pra dirigente, liga pra... Sabem tudo, é uma corrente, e às vezes o cara não sabe porque que o cara é diferenciado, mas tu olha o cara jogando bola, ali, como é que pode estar lá? Esse cara vai estourar, pô, mas ele tu olha fora. Às vezes não estoura, exatamente. É, ele tu olha fora. E tem o contrário também, como é que esse estourou ao invés desse, mas eu vou dizer... O extra-campo, o extra-campo, o cara disciplina... Aí o cara disciplinado, treino chegar antes, sair depois ali, né? Não, 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 não tem... Estuda adversário, estuda onde... Cara, tem cara que estuda onde é que o goleiro cai pra bater perna, tem cara que entra tudo isso. É isso, é o certo. É a profissão dele, né, cara? É, é oito, dez anos de alto nível. Os caras abrem mão de tudo nesses oito, dez anos, tem quebrar. Depois curtir a vida. Tem nego que não se aguenta. Infelizmente é assim. Viu? Viu? Tá escutando bem? Tá escutando? Sim, não sei o exemplo que estão dando. Não é eu, não é eu. Mas isso acontece, acontece, até com bastante frequência, os caras acham que estão, né, são uma super estrela e quando vê abandono, um, dois anos, você vai cair. Ninguém mais quer, é bom, mas é complicado, é bom, mas é complicado, sabe? Muito bom jogador, mas o relacionamento é estranho. É, temos um exemplo esse ano aí, um time do Grêmio, que caiu. e isso aconteceu com o Inter e aconteceu. Tu via muito, tu via muito jogador aí, tu diz, pô, mas como é que esse cara tá no banco? Declorinha, declorinha. Mas ninguém sabe. Esse bastidor, ninguém sabe. Daqui a pouco rola um boato lá na empresa, não, parece que o cara não joga, porque fora do campo, velho. Faltou dois dias de treino na semana. É, chega atrasado, chega virado, terminou o jogo, ele foi lá, encheu a cara lá e chegou pra nós aqui. Porque, que nem o Jôsos falou, cara, assim como eles estudam os outros jogadores de fora, eles estão aqui no jogador que eles têm dentro. Claro que sim. O teu clube tá de olho em ti também. Tu não pôs, não vem comigo é. Não. Né? Hoje não tem daí. Isso faz parte do pacote, né? Tu como atleta profissional, você é parte do teu trabalho, da tua entrega, né? O pacote é esse aqui, né? Tá, e pós esportivo. Aí esportivo, conheci o Jorge Machado, achei agora, Real Madrid, o céu é o limite, recei comigo. Aí pá, fiquei dois meses em casa, os caras me ligando, o clube me ligava, eu passava o telefone, não liga pro, não era nem o Jorge Machado, era o auxiliar dele que falava comigo. Cara, tinha time da série C, da série B, que me ligava, os caras me ligavam de Porto Alegre, ô, tem um sonhador se te ligando aqui. Como assim, cara? Eu jogava ali no chacrão, bicho, como assim? Qualquer coisa pra mim tá bom, desde que eu esteja empregado. Fiquei dois meses aqui, onde eu tô hoje, na casa da minha sogra, bem passada, fértil, fico na casa dela. Fiquei dois meses na casa dela lá, e não apareceu ninguém. Nem um clube me ligou. Só a popular sondagem. Só a sondagem, não, mas eu tinha a condição de eu mesmo ter fechado. Tu, tu mesmo. Só que eu quis ser honesto com os caras, não, pô, fala com o pessoal aí, que eles estão cuidando da... Eu tinha assinado os papéis, fui no escritório lindo, lá no bairro, lá não sei onde é que é. Os papéis de vento. 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 Pode ser. Nossa, se deixa ser grandão de motorista, me pegou, já me trouxe pra dentro. Não, agora foi. Tu ficou até com vergonha de assinar, porque... Nossa senhora, coisa da... Uma caneta. Caneta da... Uma coisa mais linda. Aí foi, foi, foi. Vim pra casa, tranquilinho. Não, agora vai dar, né? Um mês, dois meses, três meses. Tô sem dinheiro, fio, consegue um dinheiro. Os caras mandavam dinheiro. Aí no final do dia, me estressei, esses caras não tão me ajudando. O nome é lindo, trabalha com... Faz venda milionária, tem Mercedes, tem motorista, mas pra mim não me ajudou. Infelizmente. A minha história com ele é essa. Eu sei que já ajudou muito... Já ajudou muito a dupla Grenal, mas pra mim não ajudou nada. Sim. E aí nesse meio tempo, certo, certo dia lá, me ligou um... Um outro empresário de Caxias, falando que o presidente, Raimundo Demori, tava perguntando de mim que queria me trazer de volta. Porque ele gostava de mim, aquele 2012, 2011 e tal, aquela coisa. Então, meu, só quero trabalhar agora, não quero nem saber de dinheiro, se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro, só quero trabalhar. Não, não, então tá, o salário é tanto, vai fazer um ano e meio de contrato, papapai, papai, a pessoa que fechou. Aí acabei voltando pro Juventud, 2013. Aí 2013 fiquei lá, não joguei muito, é verdade, eu achei que eu ia jogar, mas não joguei, aí trocou os treinadores, aí mudou, daí eu saí emprestado, aí deu problema. 2013, na pré-temporada, eu tava titular, Diogo Oliveira era o titular naquela época. O eterno Diogo Oliveira. É, 2000 e... Diogo Oliveira tava no CRD, eu acho esse ano mesmo. Eu não sei onde ele tava. Tá, tá. Eu sou amigo dele até, mas ele tava no Caxias, ele tava... Ele tava agora, se eu não me engano, ele tava num time do... Ele tá em São Paulo, ele tá no São Bento de São Paulo. Me lembrei agora, acho que ele assinou lá, ele já tinha jogado. Tá. Aí 2013 pra 2014, né, pré-temporada, o Diogo tava no Joinville, acho que na época eu jogava a Série B, e eu tava de cada 10, o Diogo voltando, ele vai jogar, eu vou ficar de suplente, né, qualquer brecha, aí eu vou atender a... eu vou atender o treinador. Aí fiquei, pré-temporada e tal, o Diogo voltou, o treinador me chamou, era o... Como é que era o nome do treinador? Delamore. Geraldo Delamore? Geraldo Delamore, auxiliar do mano, muito tempo. Isso. Aí o Delamore chegou nos quartos do hotel, e tal, não, o Diogo voltou, ele tava jogando a Série B, tem mais experiência e tal, eu falei, não, não tem problema, eu tô aqui pra esperar a minha brecha, se der uma brecha e tu achar que eu tenho que jogar, eu falei, não, não tem problema. Aí foi, começou o Galchão, Juventude, tava bem, tinha um time bom e tal, aí nesse meio tempo o Vink, tava no Passo Fundo, meu pai Vink, tava lá em esportivo, tava no Esportivo de Bento aquele ano, o Vink 2014 foi pro Passo Fundo. Só que tem muita resenha de bastidor que não chega pra mim, chega depois. E o Vink ligando, o Paulo não vai usar, eu já conheço vocês, não vão usar o Paulo, me libera ele pra vir pra cá comigo, ele vai jogar, vai me ajudar. Aí tal, tal, tal foi, daí na semana, amanhã fechava a janela na descrição, o Juventude decidiu hoje, o Geraldo, o Vink tá te ligando, aproveita, talvez não dê brecha, que aproveita e vai. E eu falei, eu vou mesmo, eu quero jogar, o cara me conhece, eu vou mesmo, tá aqui, ficar esperando sua boa vontade, eu já tava meio puto com ele, né? Pensei, não falei, eu também não ia falar na cara dele, eu ia dizer, mas tu tá, sou bobo, vou falar na cara do treinador, que ele tá me fudendo. Não quero treinar contigo, tô indo, tchau. Aí eu peguei e fui, acho que eu fui no outro dia, e o Passu não fez os papéis lá, pra me assinar, me deram tudo, deu uma confusão, aí acabei jogando um jogo. Aí eu tinha um outro clube, o Pelota, se não me engano, na época, sabia que eles tinham me inscrito, porque eles me ligavam também, pra ir pra lá, mas não deu a brecha, aí eles sabiam que eles tinham me inscrito tarde, e fizeram uma denúncia na federação. Aí foram lá especular, bom, é verdade, ele assinou tarde, e eu já tinha jogado um jogo, eu não me lembro contra quem. Aí foi, 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 daí descobriram, o Vink me chamou na salinha, deu problema, te inscreveram tarde, te denunciaram, isso e aquilo, isso e aquilo, aí foi, 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 naquele ano que o Passfundo perdeu os pontos, e acabou rebaixado, eles perderam seis pontos, eu acho. Aí depois o Esportivo ainda teve problema com o Márcio Chagas, lembra, foi aquele ano lá, que teve problema com o racismo. O racismo, de ó, palmeira lá. E aí a minha história foi essa aí, deu uma confusão, eu saí de lá correndo, alguém do, tinha um parceiro meu, jogou comigo, que me ligou, tem o Marcílio Dias aqui, eu sou muito amigo do presidente, e eu já falei de ti e tal, se você gostar, se tu quiser vir, vem. Aí nesse meio tempo eu fui pro Marcílio Dias. Pra Santa Catarina. Fui pra Santa Catarina, morando lá em Camboriú. Horto Grandão, na beira da praia, durou dois meses, aí acabou o catarinense, eu fui embora. Aí joguei o catarinense, joguei pouco também, o time já tava meio fechado, o Guilherme Maculha era o treinador. Tinha um time bom também, um time muito bom, chegou nas cabeças até do campeonato, Guilherme. Mas não joguei muito, eu cheguei depois, aí já tava todo mundo pronto, e futebol é assim, é muito momento. e muitas vezes você chega, você chega como uma aposta, e o treinador já tá ali com o grupo, Enfim. Às vezes não querem arriscar, daqui a pouco, vai, vou botar o cara, será, chega agora, perde o grupo, tem que estar certo. também pode ser. Aconteceu isso comigo no Águas Caindo, né? Chegou aí de fora, eu tive... Quis jogar. Quis jogar, eu falei, vou dar uma segurada neles. Jogar na marra? Não, é boleiro, veio de fora, não, vamos ver 15 minutos aí, né? Botei só no finalzinho do jogo, aí ficaram bravos comigo, os bruxos do cara aí um dia, né? Boleiro pra mim é quem trabalha em padaria. Mas tu não ia fazer o mesmo, Farol? Não tem arrego, né? Tu não ia fazer o mesmo, se tu tivesse no grupo? Com certeza. Pressionar o treinador. Eu fui pressionado. Foi o maior, a melhor esquerda que eu joguei na vida, com controle remoto, cara. Às vezes dava sozinha, o juiz não faz tudo. eu fiquei de treinador pra administrar o grupo, botei o Paulo José na metade do primeiro tempo ali. Uma torre. Aproveitar que eles estavam mais cansados. Um sol. E ainda ficaram bravos comigo que não saíam jogando, né? Ele não, ele tava de boa. Não, certíssimo tudo, mas ficaram bravos comigo, injustamente. É, perdeu os pontos ali daqui a pouco. Mas eu dei a 10 pra ele. Quanto é que terminou o jogo? A gente ganhou. Cara, o resultado, o resultado é que importa. Ah, mas por que... O treinador era bom. Por que que não botou o cara? Mais uma vitória com a mão do treinador. Resultado do jogo. É só ver o resultado do treinador. E aí, José? Continua, vambora. Tá, vamos lá. Aí, 2014, deu essa confusão do passo fundo. Saí, perderam o ponto, o time caiu, deu aquela confusão, botaram a culpa em mim. Na época não tinha o Twitter, não era esse ódio que é hoje, né? Mas, enfim, morreu o assunto. Aí, em 2014, acabou o Marcílio Dias, em Itajaí, e eu vim pro Lajadense. Foi quando eu comecei a história pro Lajadense. O Vink saiu do passo fundo, foi pro Lajadense. Pai Vink, Pai Vink. Pai Vink me ligou, me ligou, pode vir, vamos fazer um time aqui, vamos tentar organizar, pugar o chão e tal. Aí, eu fui, fiquei lá, 2014, segundo semestre, ganhamos todas as copas, na época, no ano do Lajadense, tinha se organizado, estava numa organização boa. Isso, os caras tinham saído de lá, tinham ido pro Grêmio e tal, eles tinham feito um estádio novo. Tinha feito um estádio novo, os empresários tinham investido lá, o presidente na época era muito legal, o Mário. Acho que o Grupo Fru, que tinha botado uma grana também. O Grupo Fru, cara, você sempre bota um negócio aí. A gente tem que fazer uma visita, né, pra pegar uns baraná. Aí, 2014, teve aquela Copa Fernandão, foi no ano que o Fernandão morreu, aí tinha uma outra Copa do Estado, a gente ganhou todas as copas que a gente jogou, a gente ganhou a Fernandão, ganhou a Copa do Estado, e a Recopa, que era contra o campeão do Galchão, contra o campeão da Copinha, no Galchão ia fazer uma final, e nós ganhamos do Inter ainda, nos pênaltis, lembra? Isso aí. O Dara Santos é o brabo. Aham. Você não viu o que aconteceu? Ele roubou o pênalti, acho que ele não bateu o pênalti. Não sei se foi ele que errou, foi alguém que errou, que ele roubou o pênalti. Acho que foi ele, foi ele. Foi ele, ele bateu na praia. Foi esse ano aí, foi 2015 o Galchão, 2014 fizemos, foi bom pra caralho o ano, foi o segundo semestre, foi bom, ficamos campeões e tal, no Galchão veio mais umas peças pra reforçar o time, aí 2015 o time foi bem também no Galchão, ficamos campeão da Recopa contra o trino, empatamos o A1, e ficamos campeão dos pênaltis. Aí 2015 fiz o Galchão, terminou o Galchão, aí o lagidente estava na Série D, no primeiro jogo da Série D, já me ligaram de Dubai. Meu agente trabalha no Inter, hoje ela tem isso aqui, isso, 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 assado, o treinador é brasileiro, gostou do teu material, na época era muito material, monta o DVD, me lembro, filmar o jogo lá, pedir pro carinha filmar o jogo pra pegar os DVDs. Eu queria fazer um DVD do Faró. Pra alguém editar os lances, me lembro até hoje. Ô, vou dizer assim, tem muita imagem boa aí, que esse DVD vai montar aí. É, tu acha? É, que nem eu disse, eu cheguei sempre nas barcas certas, tem meus canequinhos lá na prateleira, velho. Na época ninguém filmava, ninguém filmava valor. mas tem, aquele jogo do Serrano, Juventude, eu tinha até pouco tempo atrás, não sei, eu já pensei. É, foi bom. Eu tinha. Foi bom que teve. Rui, mais ruim, porque ali muito apertado, pegava o escanteio lá, o câmera não pegava, porque muito na parede, ficava ali, ficava rádio. Essas de DVD, reportagem, coisa, claro, um mundo totalmente diferente, meu, do Espuleta com o Joas. mas eu chegar lá em casa, hoje eu tenho, desde o Areião, cara, primeiro time que a gente ficou campeão, lá o Cera, Futebol Clube, eu, Cera, Tatu, lá, cara, nós temos lá, o cara tem, isso a gente é recordação, e não tem coisa mais bonita do que recordar. Eu adoro recordar, quando eu venho pra ganhar, a gente senta num campo, só lembrando, aquele time, aquele time. E a nossa ideia é exatamente pro Clube Sport Choice, fazer, recordar e conseguir que a gente coloque nas redes sociais, e fazer com que as pessoas revivam esses momentos. Vocês três, quem a gente já gravou com o Elio, Zóio, e o Falafo tava junto, fez um com o Tolão e com o Jota, só falando de goleiros, era pro Tolãozinho ter vindo, não veio aquela peste. Mas enfim, a gente vai pegar eles. O Tolão chegar aqui pra dizer data, ele vai lembrar a data, o dia e a hora, e quantas bolas ele defendeu. Ele é fenômeno. E quantas vezes ele chutou a tralha, ele vai falar... E chutei a tralha três vezes aquele dia. E eu conversava com ele, e eu dizia assim, Tolão, mas tu lembra que ele tinha que ele? Sim, foi em 2011, foi em novembro, dezembro, a gente ganhou, eu peguei um pênalti, eu peguei um tiro livre, tu lembra que tu fez um gol assim? E soltou quatro bolas do meu cotovelo. Nem eu lembro quantos gols eu fiz, ele... É, mas não chegou a tanto gol assim num jogo... Eu nessa época boa desse, que o Spoleto pegou uma época muito boa em Gramado, essa época eu ainda não participava tanto. Mas as histórias, a cabeça tá louca, o Spoleto é lá, jogava no Cometa, jogava no Tigre, o Tigre eu joguei um ano com o Tigre. Tigre, o André me ligava e ia atrás, eu acho que o Farofa tava. Mas o ano... Era eu, tu, o Max, o Negão, era muito Olão. E eu lembrando, ele contando agora, que nem o Farofa falou dele assim, Bah, cara, tu é o mais novo, pega a bola e vai. Esse ano da Enxuta, que ele tá lembrando... Enxuta? Ah, Enxuta lá na Prefeitura. Primeiro ano, primeiro ano, eu nem sonhava em jogar lá pra Gramado. Eu dezoito ano, velho. Dezoito aninho, o Spoleto aqui jogando bola, eu cheguei pra jogar na Enxuta. Fiote, Felipe Goleiro, quem mais? O Silvano, irmão do Mar... o Claudio Miro. O Claudio Miro, cara, aí eu cheguei lá, assim, o Fiote... Aí dava lastre pro cara também, né? O Fiote, olha os caras que ele falou. Juro pra ti, o Fiote é fenômeno, jogador. É, o Fiote é um dos caras mais inteligentes. O Fiote chegou pra mim, assim, Spoleto, olha aqui, ó, eu, eu não tenho idade pra correr essa quadra inteira aqui, eu não tenho. Mas tu mandar eu marcar qualquer um desses caras aqui, eles não vão fazer nada. Não, eu preciso de alguém que vá lá e faça o gol pra mim. Tu só vai lá e faz os gols e deixa que o resto me vira. Tu tem que correr, cara, deixa o resto pra mim. Deixa que eu divido com o cara. Se o cara te botar dando a cara, deixa que eu resolvo com o cara. Não, tu não tem que resolver com nada. Eu que tenho que resolver. Cara, fenômeno. Daí tu vai jogar a bola, se tu joga, pô, tu olha aquele cara jogando pra ti, cara. Ele fazia o que ele queria, jogava. Eu lembro de um gol na semifinal, assim, deu uma falta na entrada da área, daí eu, né, fiz a estrada, tinha feito um, dois gols no jogo, ele desce pra mim, deixa pra mim. Que facilidade bater na bola. Deixa pra mim que eu vou fazer, filho dele. Não, aprende a bater falta. Cara, eu juro pra vocês, cara, que ele chegou pra mim, aprende a bater falta de salão. Então tá, foi entrar na área. Vira a cara. Barreira 4 metros, 5 metros dele ali em cima da goleira. cara, como isso? Aonde? Cadê o espaço? Hoje, se tu juta direto uma bola dessa, o treinador te saca na hora no salão. Ele disse pra ti, não, isso é falta de dois tempos, me chamou, eu vou dar na cara do base. Tu acha que ele vai botar a cara na bola? Ele não vai botar a cara na bola, Deus. Capaz, primeiro que tu tem que acertar. Futebol anos 80 e 90 era assim, futebol anos 80 e 90. Primeiro, tu tem que acertar a cara do cara. Deixa pra mim. Toma. Vem os beijos do cara que você fez assim. Lanasa. Não, ele era diferente. Não, fez foto. Diferente. Desculpa te interromper, Jô. Mas eu tava entrando no lanço da época, que era época diferente, eu tenho certeza absoluta que, os guris aqui que tão aqui, mais uns quantos da cidade, se tivesse a oportunidade que eu tive, de fato, quisessem mesmo se tornar jogador, eu tenho certeza que ia dar muito mais gente. Eu tenho certeza. Eu tenho uma pena tão grande, só eu ter saído aqui, tanta gente boa, ou melhor do que eu, tem gente muito melhor do que eu, que jogou bola comigo, ou antes de mim, que não andou, a coisa não andou, o desinteresse, não sei. Eu vou falar uma coisa que, de repente, convirja um pouco pra isso, que eu acho que, a nossa geração é uma geração, eu falo da minha, só um pouco mais... Tem mais a base, é. é. Mas tu pode falar, tem o juvenil ali, que eu já vi um monte de foto, quantos jogadores... Tassio, Gabi, Jair, Vitor da Rosa... Nossa, e tudo gente daqui, quantos caras... É uma geração um pouco mais acomodada, é difícil tu ter, por exemplo, passar dois, três meses, passar trabalho, e tu não querer voltar, quatro meses, tu ter um emprego, tu não ganhar uma ajuda, tipo, muitas vezes, tu dormir num lugar estranho, tu chegar lá, com um monte de gente, que muitas vezes, não vai gostar de ti, vai te boicotar, a gente sabe, e a gente ouvia muita história, de quem tava lá, e te assustava, aí tu conversa, por exemplo, com o Ismael Vecchi, que é um cara que foi... Volantão. Volante, que jogou no Inter, e que contou muita história pra nós, é difícil, cara, é bem difícil, o Cássio chegou a passar por alguns testes, o Cássio Thomas, que foi um volante que... O Cássio botou bola, bola no meio das pernas, do Diogo Rincón, o Inter que veio aqui, o Inter era o time que ganhava de todo mundo, que jogou contra o Serrano, o Inter tinha Diogo Rincón, o Fábio Pinto, o Alex, que era o melhor meio da geração, que depois não vingou, que era o cara que era pra ter sido o fenômeno, o Inter ganhava de todo mundo, ganhava de 8, 9, conseguiu ganhar de 5 da gente, a pau e corda, Deus no livro. Aí o Cássio acabou com o jogo, no sentido figurado, mas jogou muita bola, recebeu convite pra treinar lá e tudo mais, mas é difícil, é difícil, sabe? Porque pra ti se sobressair, quando tu tem 16, 17, que a gente já tá naquela fase também, de conhecer as gurias... Não, muda. É, muda tudo, é complicado, e tu tem que abrir mão de muita coisa, muita coisa. Nessa levada do Inter, o Grêmio vinha muito pra cá, na época, e eu, como eu disse, recém começando, eu tinha 15, 16 anos, e começando, na época estourou o Diogo Rincón, não é o Diogo Rincón, não, os gêmeos lá, o Diego e o Diogo. Diego e o Diogo. E eu lembro, cara, até comentei com o Barba, o Gabi, o Gabriel Oliveira, que o pessoal disse, ó, traz aquele guri de novo, porque a gente quer dar mais uma olhada nele. O Gabi chegou mais azul, né, cara? Azul, no domingo, assim, chegou assim, já aquele passatão dele, chegou até a gestão. Desculpa, Adelino. Corcel. O Corcel, é. Corcel. Começou um jogo, aqueles guri lá, é, chegou aquele jogo, aqueles guri lá, eu disse, pô, e segurar como agora, né, cara? Eles dão um tapa aqui, eu vou pegar eles quando? Não, não pega. Primeira bola que veio, primeira bola que veio, adiantaram uma bola assim, mas inteira pra mim, né, e aquele cara veio assim, um dos dois, Diego ou Diogo. O Diogo era o mais rápido, jogaram mais do meio. Eu sei lá, cara, pra mim os dois eram umas flechas. A hora que veio, cara, aquela, aquela, acho que bancada louca, falecido Denardi, falecido Denardi, ainda eu lembro, cara, que ele foi um cornetão. Cara, quando eu vim assim, aquele, aquele cara veio, pã, chapelei, ele dominei no peito, e a torcida, opa, quando eu fui, agora me tiro 10, agora me consagro, fui dar um tapa pra frente, errei o pé em bola, o Denardi, ô, Farofia, de novo, não, nossa, louca, ô, Denardi, cara, isso que é legal, isso que é legal. A gente tem tempo, Paulinho, vamos pro exterior, vamos pro exterior, conta um pouquinho da tua experiência lá, e como que tu tá hoje também, que a gente tem tempo, se não eu vou apanhar do meu editor aqui de imagem. 2015, 16, fui pra Dubai, na verdade, Dubai é uma cidade próxima de Dubai, o Diba Hassan se chama o time, e aí eu fui também, numa época eu não tava pronto ainda, eu fui já querendo voltar, eu já fui lá, joguei e tal, mas eu queria voltar pra contar as histórias, pra te ver a cabeça como é que eu tava, completamente diferente de hoje, hoje eu já não quero voltar mais, e eu queria ir, até joguei mais ou menos bem, fiz uma temporada boa, era um treinador brasileiro, o time tava mais ou menos, eles trocaram todos os estrangeiros, só ficou eu, naquele ano, trocou o treinador que me levou, trocou o outro atacante que me levou, só ficou o zagueiro, um africano, e ficou eu, o resto trocou tudo, eu não falava inglês, mas olha, não é uma loucura, e aí fiquei um ano, uma temporada, e logo voltei, aí quando eu voltei pro Brasil, quando eu voltei pro Brasil, que eu fui jogar em São Paulo de volta, aí que eu percebi, aí o salário já tinha reduzido um monte, aí a condição já era mais ou menos, lá eu morava num apartamento gigante, eu e minha mulher, e vim pra São Paulo, já tinha que morar na concentração, porque o clube tava salvando dinheiro pro Paulista, aí que bateu a... Aí que veio o choque de realidade. É outro mundo, né? É outro mundo, é uma condição, na época não era muito dinheiro fora, mas comparado com aqui, a diferença era muito grande. E a condição que eles te entregavam lá, né? É, e jogava com uma graminha bermuda, aquela gostosinha, a bola tinha, varria lá aquela bola jabulani, nossa, era gostoso batendo naquela bola, chamava lá, só fazia qualquer coisa ali, a gente ia atender, isso e aquilo, ia pro Dubai Mall, ia pra não ser, era só... Paulo Imeira, maravilhoso. Mas aí voltei, fazer o quê? Voltei, dei a brecha, não consegui também, nem tinha recebido proposta pra ficar na época. Aí voltei, 2016, segundo semestre, joguei em São Paulo, 2017, o Paulista a dois, joguei em São Paulo. Aí fui bem, foi bom até, o campeonato foi bom, mas eu já queria voltar, a minha ideia era sempre voltar pra fora. Aí nesse meio tempo, 2017, no segundo semestre, acabou o Paulista, no segundo semestre, meu agente me ligou de novo. Apareceu o mesmo treinador que tava em Dubai, em Dubai comigo, no Emirates comigo, foi pra Kuala Lumpur, nesse time que eu tô hoje. O time tava na segunda divisão, ele me ligou, acho que vai encaixar esse aqui, ele já me conhecia, enfim, ele falou que os caras, eles estavam mais ou menos no campeonato, e tinha três estrangeiros, queriam trocar um, e vai, 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 então traz o Paulo, vai encaixar aqui, assim, aí começa a minha história, aí fui, o time subiu, ficamos campeão, aí fiquei mais, quase temporada, até hoje, e tem mais duas aí. E renovou pra mais duas. Pra mais duas. E nesse meio tempo, apareceu alguma coisa de proposta já, ou tu tá tranquilão, e tu nem pensa? Do que tu fala? Em sair de lá, tipo, não apareceu proposta, não. Eu já não sou mais guri, né? Sim. Não apareceu proposta pra te voltar. Já apareceu, já apareceu, me ligaram, mas eu sempre falo, eu tenho contrato, muito obrigado pela lembrança e tal, mas eu vim, que vira e mexe, ele dá uma ligada, opa, eu vim. Eu sei o valor do teu passe, tá? Eu abri o Transfer Market ali, tá? Eu sei o valor do teu passe. E aí, tá até hoje, mas aí, já tem dois anos. Capitão, campeão, campeão, gol na final, gol na final, estátua, não, estátua não é de boa. Mas se quiserem fazer, eu tô aí, eu até fico lá posando umas duas horinhas, né? E com o que? Só pra terminar, que eu tava com 32 anos, eu vou... Vou arriscar. Vou arriscar, e o outro não dá pra queimar, meu salário é muito melhor, mas já não é mais nem questão financeira, né? Sim. Se sentir bem, minha família tá lá, tá tudo muito adaptado, escola, não é? Eu tô acomodado, eu tô adaptado, é diferente. O que que é teu nenê agora, que nasceu lá? É brasileiro, é brasileiro. Mas quem nasce lá é o que? É malaio. Malaio? Ela nasceu lá, mas os pais brasileiros, tem que fazer tudo na embaixada. E é tranquilo? Tipo, qual que é a realidade? Cidade maravilhosa. É uma cidade internacional, né? Cidade internacional, exatamente. Lá tu encontra tudo. Os 15 anos atrás, tinha aqueles tigres asiáticos, o que que eles fizeram pra se transformar num tigre asiático, eu não sei. Nem quer saber. Do nada, que saiu de arranha-céu pra cima lá, a história também de cabo a rabo, eu não sei, mas onde eu moro é uma cidade muito boa. No interior é um pouco mais fixo, como todo interior, né? Sim. Mas a cidade onde eu moro é maravilhosa, tem tudo. Uma cidade internacional, como a gente falou, tu encontra... Cerveja. Brasileiro, cerveja... Tu encontra brasileiro, tu encontra europeu, tu encontra... E tem... E no teu time tem... Quais são os estrangeiros do teu time? Hoje tem... Hoje são... Eu de brasileiro, o Romel é colombiano, o Giancarlo zagueiro é italiano e australiano, ele joga como australiano. O Parmisa 9, o Parmisa 9, o Centroavante, que joga isso aqui? O Centroavante que joga isso aqui. Aí tem mais uns que lá na Malásia acontece muito do... Que lá como antigamente, eu não sei direito a história, mas lá era uma colônia britânica. Sim, sim. Era uma colônia britânica, e o pessoal que tava lá na Austrália, os ingleses são... Os ingleses são... Eles vinham e meio que colonizavam, ficavam ali trabalhando, porque era... Aí viraram cidadãos malaias. O Malásia tem 70 anos, 60 anos, é uma república jovem. Aí vinham os britânicos, vinham pra lá, moravam lá, às vezes casavam, a mulher vinha e casava, aí os filhos iam pra Austrália, ou iam pra... pra Inglaterra, ou pra Escócia, enfim, mas nasceram lá, eles têm a árvore genealógica, então no meu time, ou na Malásia mesmo, acontece muito, de o cara ser americano, o cara ser inglês, mas ter passaporte malai, aí vem e joga como local. E convite pra te naturalizar, de repente pra defender a seleção, já chegaram em algum momento? Já chegou, já chegou, completo o ano que vem, cinco anos, né? Cinco anos, e os caras tão conversando, agora eu não sei detalhes, se vão dar, se não vão dar, eu sei que com cinco anos, o clube pode pedir, joga como local, a seleção, eu não sei, vai depender da federação, eu não sei, os neandros, eu não sei como é que funciona. Senhores, papo tá bom, mas a gente tem tempo, e isso é um problema, por mim eu ficava mais uma hora aqui conversando. Isso que não tem nem os limãozinhos dos alemão. Mas a gente na segunda temporada pode melhorar isso, pode melhorar, ou pode criar um programa novo, Tá bom que se os alemão quiser patrocinar, Quem sabe? A gente pode gravar nos alemão. Tem que correr com a dica, mas daí nós vamos ter que conversar meia hora, porque meia hora, e o resto não tá nem conversando. Mas daí pode ser legal, só que a gente vai ter que cortar umas partes. Sarofa, obrigado, de novo, como sempre. Cabelo, um prazer imenso, como eu falei outra vez, cara, tá do lado dessas férias aí, vocês, e ter um orgulho muito grande, dizer que eu tenho um amigo, que é jogador profissional. É verdade. Eu, José Spuleta, e fora do comum, meu amigo, queridão, João Grilo, né, cara? João Grilo. Tá? Da minha parte, sempre um espetáculo aí vocês, né? Igualmente. Spuletinha, obrigado, cara, uma honra te ter aqui. Prazer, estamos sempre nas ordens, cabelo, quando precisar, a gente vem aí, né, contar aquela história, um prazer que tá do lado dessas lendas, isso é uma lenda, né, cara? Cara, eu quero só ver daqui a 10 anos, nós sentados naquela nossa rodinha de conversa, contando essas histórias, cara, é o... E mostrando pra essa juventude aí, que daqui a pouco já vai tá correndo bem mais, os filhos de vocês, por exemplo, vai tá tudo documentado também, né? Isso que é legal, Vai tá tudo documentado também, vamos poder tá vendo aí nessas redes sociais. Paulinho, cara, que prazer te receber aqui, sucesso na tua carreira, como sempre, né, a gente tá aqui acompanhando, e muito, muito obrigado por tu te disponibilizar a estar aqui no nosso estúdio. Imagina, imagina, a hora que tu quiser, se eu estiver em Canela, o que vocês decidiram fazer, eu tô dentro. Eu sou canelense, eu tenho muito orgulho de ser canelense. É o primeiro fundo do campo. É, exatamente. Tenho muito orgulho de ser canelense, faço questão de vir todo ano passar férias aqui, pra ver todo mundo de novo, nem que se repita tudo de novo. Eu te boto no banco de novo também, qualquer coisa. Não me interessa, pode botar no banco, se eu estiver lá, pra mim tá muito bom. Só tem um brabão aí que enlouquece comigo. Eu tenho orgulho muito grande de carregar o nome da cidade, faço questão de fazer isso. e acho que o mais importante que fica aqui, além de estar junto de vocês, da amizade que a gente tem, é exatamente isso que tu falou, que isso aqui vai perdurar por muitos e muitos anos por conta do YouTube, da facilidade que é o digital hoje. Essa é a ideia. E até acho que demorou, né, pra gente ter uma ideia, alguém como vocês aqui da rádio, ter essa ideia, pra gente discutir. Demorou, Jô. Com taxa responsáveis é esse cidadão aqui, é verdade. Eu lembro dessa ideia. A gente vai agradecer. O Scoleta falou, daqui 10 anos, 20 anos, a gente vai lá, vai abrir o vídeo, ou alguém vai abrir o vídeo e vai ver. Que legal. Vai ver. Obrigado, Tatu. Obrigado de coração. Obrigado, eu. Pessoal, mais um Clube Esporte Show encerrado. Curtam, comentem, compartilhem. Quero agradecer a todos. Valeu, até a próxima. Oferecimento Água Mineral das Hortências É Pura Serra Gaúcha Direno Soluções em Contabilidade Confiança e Credibilidade Junto aos Clientes Rof Construtora Concretizando histórias Entregando sonhos Matrizcar O melhor negócio no seu futuro veículo Outlet das Tintas A sua coral na região Coral Tudo de cor pra você